Antes a AIDS era uma sentença de morte, agora é apenas uma limitação de vida. Com o advento dos medicamentos, o avanço da medicina, a gente passou a ter uma qualidade de vida muito boa. Melhorou muito, mas tem muito ainda para melhorar. Falta prevenção, falta campanhas educativas de combate ao preconceito e à discriminação. Esse é o grande desafio, é a morte social. E eu acho que a justiça tem um papel fundamental de reparar essas perdas. Existem legislações próprias para os casos de HIV, por exemplo, que impedem que a pessoa seja discriminada. E existem as legislações específicas, ou a lei específica, ou normas específicas, tanto da Anvisa quanto do Conselho Regional de Medicina, que garantem todo o atendimento e a prioridade para quem é portador também do vírus HIV. Entre vários direitos que são garantidos aos portadores de HIV, tem, por exemplo, a antecipação da aposentadoria, benefício de isenção do imposto de renda. Essa doença, sendo progressiva, ela também vai garantir ao portador o direito a descontos na aquisição de bens, como bens móveis, como automóveis, por exemplo. Além de uma série de outros benefícios que ele tem, como prioridade de atendimento, desconto em medicamentos, ou prioridade de acesso a esses medicamentos de alto custo, por exemplo. A gente não está pedindo privilégio, nem quer privilégio, a gente quer direito e quer tratamento igualitário. E a gente percebe a importância da justiça nesse processo todo de transformação social que a epidemia da AIDS vem sofrendo. Felizmente, a justiça do nosso país é extremamente sensível às questões da AIDS, né? Eles não olham só o aspecto clínico da doença, olham também o aspecto social, né? A questão da discriminação, do preconceito, e isso é muito importante. A atuação da justiça na defesa de um paciente soropositivo é fundamental, porque a justiça não faz a interpretação, ela faz a aplicação. A lei é clara nesses casos. É um direito garantido, líquido e certo. Então, a partir do momento que a pessoa soropositiva procura pelos seus direitos que estão garantidos em lei, o judiciário vai fazer uso de todas as suas forças para que esse direito seja alcançado de maneira rápida. O INSS, ou qualquer outro órgão, normalmente tem um protocolo burocrático que atrapalha o acesso do paciente. Esse protocolo burocrático que precisa ser quebrado. Então, quando se chega ao STJ, o STJ já tem uma chancela, já tem uma jurisprudência, já tem decisões que garantem esse seu direito, porque é um caso de proteção da vida. Esses direitos resgatam a cidadania de pessoas que são marginalizadas no dia a dia por serem portadoras do vírus HIV. Então, procure saber os seus direitos. Faça o procedimento extrajudicial ou administrativo junto ao órgão. Se o órgão não garante o seu direito, que já está garantido por lei, vá em juízo. O seu direito será garantido. O INSS Legenda por Sônia Ruberti